Plataforma Pepper! Em tudo lá que você vai, aparecem anúncios dessa plataforma, mas afinal, será que realmente essa plataforma é boa? Será que realmente funciona tudo direitinho? Será que realmente compensa iniciar essa plataforma dentro do marketing digital hoje pra você conseguir obter resultados vendendo seu produto? Assiste esse vídeo até o final e descubra tudo isso. Fala rapaziada, Vinícius Alves trazendo mais um vídeo pra esse canal. E se você aí tá buscando uma plataforma que seja boa, que tenha taxas baixas pra estar hospedando seu produto e tá conseguindo obter um resultado muito grande aqui dentro do marketing digital ainda esse ano. Pois bem, eu sei que hoje existem várias plataformas como Hotmart, Eduz, Monetize, Qify, são plataformas bem grandes mesmo dentro do mercado e bastante conhecida pela galera, mas só que você não pode escolher simplesmente uma plataforma só porque ela é famosa. Porque todas as empresas que estão dentro desse meio, que é hospedar produtos, tanto produto físico e digital, elas têm o mesmo propósito, que basicamente com esse propósito, receber o dinheiro do cliente, pega esse dinheiro, passar pra o produtor, ou então se tiver afiliado também no meio e passa pro produtor e afiliado, pega esse produto e envia pra essa pessoa de modo automático. Simples, é esse o processo dela. A única diferença, que é a diferença maior que essas plataformas têm, basicamente é as taxas por venda e taxas por transações. Pra você ter uma ideia, hoje a Qify é bastante usada pela galera e a taxa dessa plataforma é basicamente de 8,99% mais 2,49 reais por cada venda que você faz. Então, por exemplo, se você vende um produto de 100 reais, tem o meu produto hoje, um pack aqui de PLR, por exemplo, eu vendo ele por 100 reais. Se eu faço a venda desse produto, automaticamente, após a venda ser processada, através do checkout dessa plataforma, que é a Qify, eu já saio perdendo 11,48 centavos, porque essa é a taxa que a ferramenta pega pra ela. Então imagina, se você aí, tá começando agora, fizer, por exemplo, lançou o seu produto, fez 200 vendas com o seu produto de 100 reais, você simplesmente vai ter que pagar pela plataforma, só por estar usando ela, 2.296 reais só de taxas. Isso aí vai ficar tudo pra plataforma, e basicamente ela não teve o trabalho de nada, só te deu o site dela. Então, realmente, pra você que tá iniciando, cada centavo faz diferença, você tem sempre que buscar as menores taxas possíveis. E aí que tá, a plataforma da Pepper é uma ótima plataforma pra você tá fazendo isso. Porque basicamente, galera, o link pra você que tá assistindo essa plataforma tá aqui na descrição, primeiro link. Eu não tô sendo pago por nada pra tá gravando esse vídeo, realmente tô gravando isso aqui de coração, pra ajudar vocês que tão iniciando agora nesse mercado. Basicamente, o site da Pepper é esse aqui. É uma plataforma muito bonita, cara, eu particularmente achei muito boa a dashboard dela. Plataformas grandes aí do mercado não tem algo parecido como isso, e é muito simples de mexer. Aqui é o site, e se você ver aqui embaixo, a taxa da Pepper é basicamente 5,99% mais 1 real por venda. Então, basicamente, se você faz uma venda de 100 reais, pra plataforma vai ficar apenas 7 reais. Então, já é a diferença legal. Em vez de você pagar 11, 12 reais em uma plataforma com uma taxa alta, você pode estar usando essa plataforma aqui que vai fazer o mesmo trabalho, e que vai puxar uma taxa menor, e vai basicamente trazer o mesmo resultado. E aqui tem várias outras coisas, ela te fornece área de membros gratuita, você não vai precisar hospedar em nenhuma plataforma paga, aprovação imediata, check-out de alta conversão, o check-out é muito bonito dessa plataforma. Tem placas de premiações, isso aqui é um ponto muito legal, que após você atendir os seus primeiros 10 mil reais no mercado, você pode estar solicitando a sua plaquinha. Olha só, isso aqui é muito bom, é um incentivo muito bom que você pode estar conseguindo alcançar. E tem várias outras coisas que a Pepper disponibiliza. É menos burocracia para rodar sua operação, na hora que você sabe o produto, já aprova na hora, então não tem que esperar nenhum tempo. Ela integra com outras plataformas, por exemplo, você que roda tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, e várias outras coisas. Então, realmente, é uma plataforma completinha. E ainda tem funil de opcel com clique. Para você que quer fazer isso, você consegue também fazer tudo dentro da Pepper. E basicamente, uma coisa bem legal aqui, que em outras plataformas, você geralmente demora 30 dias para receber o seu dinheiro. Na Pepper, é diferente. Se você fizer a venda no Pix, você já recebe na hora, já pode sacar na hora. No boleto, um dia. E no cartão de crédito, 15 dias para você estar liberando esse saldo para estar fazendo o saque. Então, realmente, isso aqui é muito bom, principalmente para quem roda tráfego. Sempre tem que estar ali com dinheiro para estar conseguindo investir nos anúncios. Então, é muito simples, você vai clicar em criar cadastro. Você vai botar o seu nome completo. Então, por exemplo, eu vou botar meu nome. Vinícius Alves Rodrigues. Lembrando que você precisa ser maior de idade. Então, coloca os dados de uma pessoa maior de idade. Não tem problema algum. Eu, hoje mesmo, utilizo os dados da minha mãe. Aqui você vai botar um e-mail. Então, eu vou botar um e-mail meu aqui. E uma senha padrão, né? Qualquer site pede uma senha. Depois disso, basta clicar em criar uma conta. Olha só. Estamos quase lá. Agora vai pedir o seu número de celular. Então, eu vou botar um aqui aleatório. Vai escolher a sua opção. Você quer se cadastrar como? CNPJ, MEI, CPF. Você coloca aqui. Então, por exemplo, eu vou botar um CPF aqui. E depois, basta clicar em próximo. E pronto. Está configurado. Se você quiser subir o produto agora e já vender agora, você consegue. E aqui é muito boa. Olha só. É um dashboard bem legal mesmo. Pode botar no modo claro ou no modo escuro. Muito simples. E basicamente, aqui o ponto principal. Como é que faz para cadastrar os produtos? Você vai vir em produtos. Sou produtor. Mas antes de eu te explicar essa parte, para te ajudar ainda mais, primeiro em cada descrição, eu vou deixar um mini curso exclusivo, totalmente gratuito, que ao longo de quatro aulas, você vai aprender um conhecimento muito fera, que vai te ajudar muito a engajar muito mais o seu conhecimento dentro desse mercado. Então, eu recomendo muito você pegar esse conteúdo, que vai te ajudar demais. Beleza? Então, basicamente, galera, aqui na aba de produtos, você vai vir a adicionar produto. O nome do produto. Vou botar, por exemplo, meu curso aqui que eu estou criando. Máquina de vendas automáticas. Tipo de produto. É um curso online? É um e-book? É uma mentoria? Então, se, por exemplo, fosse um PLR, eu botaria e-book e colocaria aqui o arquivo que eu ia dar para essa pessoa. Mas, no caso, o meu é um curso online. Como essa pessoa vai ter acesso? Área de membros da Pepper? Área de membros externa? Ou quer apenas vender e receber os pagamentos? Então, se eu vou entregar algo, eu vou escolher aqui a área de membro da Pepper. Aqui na descrição, você vai botar lá as informações básicas do seu produto, tal, tal, tal. Pagem de vendas externa, se ele tiver, aí você coloca aqui, é opcional isso aqui. Imagem do produto. Eu, por exemplo, vou pegar uma imagem aqui. Vou pegar essa foto aqui. Então, por exemplo, vou cortar a imagem aqui, vai ficar aqui, tudo certo. Prazo de garantia, normal, 7 dias. E-mail do suporte, você coloca. E aqui, qual é a categoria? No caso, o meu é empreendedorismo, por exemplo. E clica em criar produto. Título da oferta. Então, eu posso botar, por exemplo, o nome lá, a máquina de vendas automáticas. A descrição da oferta também. E, basicamente, as formas de pagamento. Cartão, eu quero receber. Boleto também, Pix também. E aqui, eu posso botar simplesmente a oferta. Por exemplo, R$197, que é o preço fictício. E está por apenas R$97. Aí, a página padrão ou página externa? Vou deixar a página padrão. E vou clicar em criar oferta. Então, basicamente, eu poderia já vender esse produto aqui agora. Porque já lançou aqui, ó. Link do checkout. Se eu copio, venho no Google. Jogo aqui. E alguém entra através desse link. Olha só. Ela rir para o checkout. Pode ver que é um checkout simples. Mas é muito bonito. Por exemplo, a E2, eu acho um pouco feio o checkout deles. O dessa aqui já se destaca muito, muito na frente. E é muito simples. Você também consegue personalizar isso. Depois do produto criado, agora vem a parte da área de membros. Como é que você vai fazer? Basicamente, você vem em integrações. Seleciona aqui a Pepper Members. Gerenciar integração. Aí você vai simplesmente clicar aqui, ó. Criar aqui para criar uma conta. O nome da empresa. Eu vou botar, por exemplo, Vinícius Alves. Você coloca aí qualquer nome seu. O nome da sua empresa fictício. Vou botar aqui uma senha. Clica em criar conta. Vai vir para essa aba. No caso, no seu não vai aparecer nada. Não vai aparecer nada aqui. É porque aqui eu fiz um teste. Já criei aqui um aqui. Mas no caso, no seu não vai aparecer nada. Aí você vai clicar aqui, ó. Criar nova área de membros. Aí o nome da área de membros. Por exemplo, vou botar aqui, ó. É área 1. Só para dar um exemplo. Aí aqui é o URL da área de membros. Por exemplo, vai ser peppemember.com.com.br. É área 1. Produto x. Aí você vai colocar o nome do seu produto. Tudo certinho aqui. Aí você seleciona a capa do produto. Vou botar aqui uma capa que eu tenho aqui. No caso, essa aqui. E clica em confirmar. Depois disso, vai vir para essa tela. Você vai clicar em adicionar curso. Vai selecionar tudo certinho aqui, ó. O título do curso. Vai botar lá. No caso, o meu é máquina de vendas. Vou botar aqui qualquer coisa. Você seleciona a categoria. Ou então, clica aqui para uma nova categoria. Descrição. Coloca a foto de novo que você quer. Vou botar essa aqui. E depois disso, basta clicar em criar curso. No caso, o meu não deu. Porque eu tenho que selecionar uma categoria. Se caso o seu não esteja aparecendo como o meu aqui. Clica em adicionar uma nova categoria. Adicionar a categoria. Aí bota aqui, por exemplo. Dinheiro. Aí dá um ok aqui, ó. Salvar. Pronto. Tudo certo. Aí você volta. E tá aqui, ó. Dinheiro. Coloca tudo de novo, né. E clica aqui em criar curso. Pronto. Seu curso foi criado com sucesso. Tá aqui o meu curso. Eu nem sei porque tem essa foto, mas tá aqui. Depois disso, você clica em cima do curso. Aí você pode aqui simplesmente adicionar o módulo. Bota aqui, ó. Módulo 1. Sei que tá faltando acento, mas vai ficar assim mesmo. Aí tá aqui o módulo 1. Basicamente, vem aqui no módulo. Tá aqui o módulo 1. Clica em adicionar aula. Bota o nome da aula. Bota aqui, ó. Aula 1. Qual módulo? Módulo 1. Formato da aula. Se vai ser em vídeo ou texto. Aí você seleciona a plataforma. Ela aceita essas três. YouTube, Vimeo e Panda Video. Vou botar YouTube. Aí pra dar um exemplo. Vou pegar aqui um vídeo do meu YouTube. Peguei aqui. Aí joga aqui. E depois clica em adicionar. Pronto. Já tá aqui, ó. Aula 1. Tudo certo. Depois disso, você pode botar aqui, ó. Publicado. Estatuto do produto. E depois disso, tá tudo certo. Aí vamos ver que eu configurei todo o curso. Eu venho em integrações. Configurar integração. Adicionar integração. Aí nome aqui, ó. Vou botar aqui um... Aí aqui você coloca de novo o nome lá do seu produto. Vou botar aqui qualquer coisa. Aí aqui, ó. Máquina de vendas. E clica em adicionar. Pronto. A área de membros agora tá tudo configurado. Depois disso, clica aqui, ó. Copiar esse WebRosk. Acho que é assim que se fala. Volta na Pepe, ó. Volta na página da Pepe. Vem integrações. Pepe. Members. Adicionar integração. Seleciona o produto. E joga aqui a WebRosk. E clica em salvar. Pronto. Tá configurado o produto. Se eu já pegar esse produto e colocar pra vender agora, já tá tudo configurado. As pessoas vão receber as aulas e eu vou receber o meu dinheiro. Pra depois eu vim aqui simplesmente em saldo e saque. E sacar aqui como eu quiser. Tudo certinho. Então, realmente, galera, é muito simples. É uma plataforma muito boa. Muito fácil de usar. Qualquer coisa, se você não entendeu alguma coisa, mexe na ferramenta e vai fuçando. Que você vai aprender. É bem simples mesmo. Então, realmente, espero ter ajudado vocês. Se você quer começar com o seu produto de PLR dentro do Master Digital, essa é uma ótima opção pra você iniciar. Tem plataformas que é um pouco menos área do que isso? Tem. Mas é plataformas um pouco bagunçadas. Essa aqui já é muito mais tranquila e bem mais profissional. Beleza? Então, o vídeo foi esse. Espero ter ajudado vocês. Desce aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Pega o mini curso na descrição. Pelo amor de Deus. Vai te ajudar demais. Aproveita isso. E é isso. Forte abraço. E valeu. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma